Música Mulher é condenada em danos morais por criar comunidade na internet sobre rapaz com deficiência. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Há 16 anos nascia uma das redes sociais mais populares do mundo. O Orkut era um espaço onde amigos e familiares interagiam. Assim como as redes sociais da atualidade, cada usuário possuía um perfil com informações básicas e outras bem curiosas, como religião, humor, se fuma ou não e cor dos olhos e cabelos. Além do nome de livros, músicas, programas de TV e filmes preferidos. Será que nas ruas as pessoas ainda lembram ou usavam essa rede social? Você chegou a usar o Orkut? Cheguei a usar o Orkut sim. Quando eu tinha uns 12 anos eu usava bastante. O que você mais gostava nele? Eu gostava bastante dos jogos que tinham no Orkut. Era muito legal, me divertia pra caramba. O que a senhora gostava do Orkut? Porque a gente sabia quando uma pessoa tinha olhado o perfil da gente. Os internautas também podiam criar comunidades sobre diversos assuntos. As mais comuns se chamavam Eu amo chocolate, eu odeio segunda-feira, eu abro a geladeira pra pensar, e eu queria sorvete, mas era feijão. E você também gostava das comunidades? Você tinha? Ah, gostava. Era um diferencial também, as comunidades. Se eu morrer minha mãe me mata, eu nunca mais mato a aula, alguma coisa dessas assim. Era bem legal. Por causa de uma comunidade no Orkut, uma mulher de Minas Gerais foi condenada a pagar 3 mil reais de danos morais à família de um rapaz com deficiência mental. Ela havia criado uma página com foto do incapaz, destinada a compartilhar experiências relacionadas às atitudes dele. O irmão afirmou que o rapaz tinha atraso no desenvolvimento e por isso se comportava de maneira imprópria nas ruas, o que era de conhecimento dos moradores da cidade. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais não aceitou o pedido de reparação, entendendo que a autora apenas agiu de forma imatura e que o ato causava simples aborrecimento e incômodo. No entanto, o relator no STJ, ministro Marco Aurélio Belize, concluiu que atitudes como essa, ainda que atribuídas à imaturidade da causadora do dano, não podem passar impunes pelo crivo do Poder Judiciário, devendo-se, ao contrário, fomentar na comunidade o respeito pelas individualidades e a responsabilidade por condutas que atentem contra a dignidade das pessoas. Este advogado explica que o marco civil da internet protege quem é ofendido nas redes e orienta o que a pessoa deve fazer caso se sinta ofendida. A primeira providência que ele deve tomar é denunciar, tem os mecanismos em toda a rede social, você consegue fazer uma denúncia, então, fazendo essa primeira denúncia, o Facebook, o Instagram, a rede social que seja, ele vai avaliar se realmente está havendo ali uma conduta que pode ser lesiva e aí ele exclui aquele perfil ou aquela página do arco. Se ela não souber quem é o criador daquela página ou daquele perfil, ela tem que entrar com a ação para obrigar a rede social a fornecer os dados, cadastrar de IP, etc., para ela poder saber quem é o ofensor e mover a ação de reparação de danos contra aquele ofensor. E aí Legenda Adriana Zanotto